Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do barco, pra ficar de olho neles. Amigos perto, inimigos mais ainda. Já te falei que temos o nosso jeito. Nada de granadas, vamos improvisar. Nada mal. Acha que a gente está na guerra só com paus e pedras? Vou levar essas belezas pro canhão, tenente. Rápido, primo. Sim, tenente. Se os russos só entendem a linguagem da violência, então é isso que terão. O barco obtém uma força aérea. E agora nós também. Avião em TR, carregado com C4. Boa, manda a segunda depois que entrarmos. Preparados? Sim, comandante. Vamos voar. Alex, voe pra bater nos helicópteros deles. Pronto. Voa embaixo. A base aérea fica em frente. Vista a vista. Destrói os helicópteros. Equilíbrio. Virem nos helicópteros pra quebrar. Bom voo, irmãos. Vamos descer. Perímetro da base aérea bem em frente. A segunda equipe vai cobrir a gente com o canhão. Eco 3-1 pra observador. Forças locais estão avançando pela base de Barkov. Preciso de suporte aéreo de proximidade. Entendido, 3-1. Tô mandando um avião atilhado pra sua posição. Aguarde. Entendido. Fique a postos. A gente vai atacar os arsenais deles, pegar as armas e depois o campo aéreo. Primos, a gente luta pra libertar o Urziquistão e reaver nosso país. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão. Entiau. Entiau, tentou na dor. Entiau, atrapa na porta. Entiau, atrapa na porta. Entiau, atrapa na porta. Onde está o barco? Onde está o barco? Onde está o barco? Onde está o barco? Já me falou o barco? Quem me ganhou? Desculpa, venho! Desculpa! Não, 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 não. Não, 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 não! Não, 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 não! Fala, fora! Armer! Leve tão saudades, que atacem no pano esquerdo aqui! Perto dos corpos de areia! Tem troco! E tem cobertura! Entendido! Vamos direto para o arsenal deles! Perto do prédio! Helicóptero dos inimigos! Alex, tronês a posto! Bora acabar com esse helicóptero! O que é o helicóptero? Ele está com ele, Alex! A gente vai ter um dos nossos! Alex, abriu aí em tronco! Fica pela direita! A gente vai ter um dos nossos! Alex, abriu aí em tronco! Preciso recarregar! Ele caiu! Ele caiu! Já era! Alivra a ajuda daquele frete! Inimidos! Clefados! Boa colidão, Alex! Boa mesmo! Não vai virando também! Atendam-me! Inimigo sem cobertura! Quando você chegar? 10 minutos! Pode ser! Aviões prontos, Alex! Prédio! Estamos quase chegando! Não se voltam! Não se voltam! Consegui! Molotão! Passou! 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 Presta atenção naquele prédio! Onde? Diga de novo! Helicóptero de inimigo! Não! Não! Alex! Drone está posto! Bora acabar com esse helicóptero! Estamos sofrendo mochas! Cuidem os tracks! Bora! Estás empregando! Estás empregando! Estás empregando! Aquelas espéras! Aie cemanas! Marquinhos! E o Lokeny, a passagem é para a passagem. Sra. Sejam todos os outros. Sejam todos os outros. Quando o Lokeny? Ação e o Lokeny! Estamos quase chegando ao arsenal deles. Estão a chance de uma novo? Não deixe eles de desfazer a base. Entendem? Adoemem os estilos de tudo em casa. Abre os estilos de casa. Entra na rua! Inimigo! Presta! Não tô vendo ele! Perto dos trilhos! Presta atenção na porta! Estou chegando! Me cobram! Estou no centro! Inimigo! Inimigo! Estou chegando! Me cobram! Entendi! Alem! Mais aviões prontos! E o nome do monotone? Tchau! Vem cá! Inimigo! Vem! Estou vendo ele! A gente perdeu um dos nossos! Vem, man! A gente perdeu um dos nossos! A gente perdeu um dos nossos! Ali! Na janela! Oeste! Vem cá! 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 Já estão chegando! Me cobram! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Boa colisão, bem no alto Alex! A gente perdeu um dos nossos! Esperada! Estão matando a gente! Alex, aviões prontos! Tudo perto dos contêineres na base! Alex, mais aviões prontos! Contato dos trilhos! Oeste! Lofo, para! Parem de atirar! Um dos nossos foi abatido! Estou atrás daquele muro baixo! Yala, bora! Aviões prontos, Alex! Volt, estica de novo! Um dos seus! 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 Eles estão trazendo reforço! Deve ser noêm mais! Fim de um T-Rerto! Fim de um T-Rerto! Mantenha ali na barreira de concreto! Fim de um T-Rerto! Ah! Estão do seu lado! Fim de um T-Rerto! Alex, aviões prontos! Um dos nossos foi abatido Um dos nossos foi abatido Um dos nossos foi abatido Alex, apiões prontos Acabamos com o técnico dele Primeiro arsenal limpo Barreira de concretos Tô vendo ele, entra Jogando mototânica Alex, mais aviões prontos Um dos nossos foi abatido 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 Comprevez Um dos nossos foi abatido Aviões prontos, Alex. Ali perto da... Pachou, pachou! Pista do outro lado do portão. Todo mundo pra lá! Não abre! E é lá, né? Precisamos atravessar. É a única maneira de chegar na pista. Eu sei o que fazer. Eu vou arrombar. Anda, Alex! 3-1 para o observador. Estamos indo pra pista. Onde está aquele suporte aéreo? Eco-3. Aérea é a caminho. Muito afiscado, Alex. Meu grupo, vira aqui! Eles sobram o inimigo! Armer, saia da espada! Na façanela! Nós temos um grupo de Armer! Alex, aviões prontos. Renata, sai! Só sobrou um helicóptero. Queima ele, Alex! Alex, use os aviões! Derrugem aquele helicóptero! Passarela! Tão a ajuda da gente! Boa, Alex! É foda! Helicóptero destruído! Helicóptero destruído! É foda! 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 A gente perdeu um dos ossos! Jogando o monotope! Estamos sofrendo bocha! Polo! Estão matando a gente! Soldado! Os barris! Eles estão ali! Entre os prédios! Ali! Inimigo! Ali! Ele está sem cobertura! Protivistas, fechados! Jogando o monotope! Na passarela! Estou vendo ele! Estou vendo ele! Agora! Vai! Ao sul, atirar! Estou vendo eles! Me dei cobertura! Estou arrecando! Em cima da pacharelha! Estão lá! Me dei cobertura! Entendi isso. Inimigo! Entre aqueles prédios! Isso aí, fogo! Passa nela! Documentação! Estou vendo eles! Ali fora! Matem todos! Recarregando! Sudoeste! Isso aí, fogo! Moto! Entre os prédios! Estou vendo eles! Ao sul, atirar! Me dei cobertura! Comigo! Estamos indo para a pista! Irmão! A pista está na nossa frente! Em cima da pacharelha! Irmão! Não foram mais aviões no ar! Tá! Inimigo nas escadas! Me dei cobertura! Estou vendo eles! E aí? Me dei cobertura! O destino! Mais um aqui! E assim? A gente saiu do último porte-sinal deles! Manda mais aviões! Nosso abrigo está sob ataque! Não consigo lançar mais nada! Sinto muito, irmão! Alex! Meus aviões já eram! Seu só que o suporte já era! Se é pra ajudar a gente! Chegou o momento! Tem um helicóptero chegando! Até lá é com a gente! E aí? Onde está o último arsenal? No hangar! Do outro lado da pista! Quando a gente tomar, a base vai ser nossa! Entendido! A gente perdeu um dos nossos! Bota impressão no ataque, primo! Agora! Vai! 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 Perto dos caixotes! Soldados! Ara! Atenada! Ao sul! Atirar! Estão matando a gente! Preparar! Agora! Agora! Me cobram! Me cobram! São os meus aviões! Boa sorte! E assim, a gente está indo para o último arsenal deles! Manda mais aviões! Nosso aviões está sob ataque! Não consigo lançar mais nada! A gente está em frente aéreo! Precisamos de suporte aéreo! Se é para ajudar a gente mesmo, chegou o momento! Tem um helicóptero chegando! Até lá é com a gente! Onde está o último arsenal? Não, cara! Vamos do lado da pista! Quando a gente tomar, a base vai ser nossa! Entendido! Volta a impressão na tela que temos! Volta a impressão na tela que temos! Agora, vai! Agora, vai! Vai, Brunzor! Toma o arsenal deles! Vamos, vamos, vamos conversar! Certo, vamos ter choque! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Estão matando a gente! Estão perto do galpão! Lá são eles! Recarregando! Estão lá fora na pista! É de churrum! Fogo! Se cubram! Sim, beleza! O que tem que dizer, o Crédia? O que tem, comadoura? Ao sul, atirar! Estão lá! E Elan, a gente perdeu um dos nossos! Me cubram! E o que tem, comadoura, é a grada! Vamos! Fora! Sim, beleza! Atrás daquela barreira! Olha! Estou vendo eles! Preciso recarregar! Me dei cobertura! Entendido! Tem um na porta! Não estão vendo eles! Vamos! Fora! Ok! Estão perto do galpão! RPG! Agora, vai! Ali, perto da barreira! Média distância! Atrás daquela, vendo ele! Fogo! Comadoura! Atirar! Ao sul! Atirar! Recarrega-o! Atarrugem! Soldado certo daquele caminhão! Onde tem? Vou! Ah! Nosso é batido! Me cobram! Me cobram! Atleta aquela barreira! Sua! Guarda! Tudo bem! Vamos! Fora! Vá! 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 할! Ainda tem cães cebosos dentro! Estou ouvindo eles! Alex, cuida da porta! Me proteja! Tá trancada! Tem uma escotilha no telhado! Alex, me ajuda a abrir... Está trancada! Aqui em cima Alex! Pula! Aqui Alex! Um! Dois! Três! Limpa o arsenal Alex! Último arsenal assegurado, suprimentos aqui. Rápido! Os reforços inimigos estão voltando da cidade. A batalha ainda não acabou, vamos nessa! Eles cortaram a energia! A gente vai ser encurralado! Agora... A gente vai se caindo. Agrega a barriga do seu centro. Está de novo. Não tem ocupação de servir a esses porcos de novo. Mas de mais rápido para parar esses tanques! Um dos votos estão embatendo! Um dos que a gente vai ser tratada! Me cubram! Soldados, aproximam-me! É isso, Marcelo! Copiados ou vendo eles! ECO 3-1, Vibora 1-1 se aproximando. Pronto para a missão. Qual é a sua posição? Vibora, aqui é 3-1. Muito bom ouvir sua voz. Aliados no hangar, levando fogo de tropas na pista. Ataque liberado. Entendido, 3-1. Vibora chegando. Alto da vista, aguardando fogo. Caminho com 30 Mike Mike, chegando às armas. Armas, armas, armas. Víceps partiram, eles partiram. Doce de Dália. Elimina aquele blindado inimigo. Direto, alto virou a porta. Blindado inimigo por aqui, elimina eles. Acabei com eles. Um pouco de observação a longa distância. Aí sim, liguei eles. Blindado inimigo no deck, acerta eles com um nisso. Blindagem do inimigo destruída, agora vão atrás deles abertos. Achei um cara virando um RPG na gente, atira nele. Essa doeu nele. Peguei aquele filho da puta. Eles estão recuando, a gente pode ir atrás ou deixar eles. Todos os alvos destruídos. A estrada tá limpa de movimento inimigo, câmbio. Entendido, Vibora 1-1. Valeu pela ajuda calorosa. Mantenha contato. Vendendo de mim, 3-1. Entendido, alto e claro. Eco, câmbio, estiro. Então você também caça russos. Só os ruins. Hoje foi um grande dia pro Urzikistão. Obrigado, irmão. Somos uma boa equipe. Sim, ganhamos tempo. Mas o Barcov vai retaliar. Nós também. Obrigado.